Olá, sou Rosana de Moraes do programa Saúde e Vida do projeto de Portas Abertas e em parceria com a Diário TV nós viemos aqui em missão, missão Covid-19, trazer informação e bem-estar para você que está nesse momento assistindo a gente. Vamos assistir agora o recado do Dr. Armindo, que é geriatra e homeopata. Um recado especial para os idosos. Olá, tudo bem? Aqui eu sou o Dr. Armindo Rosa Correia, geriatra e venho aqui para esclarecer e tentar informar a vocês, meus amigos, meus pacientes, e idosos da população que, no momento, estamos passando por uma crise, uma pandemia mundial de coronavírus. E como devemos nos defender? Como devemos nos proteger? Entendeu? Vamos fazer o seguinte, vamos trocar o medo pelos cuidados diários e permanentes. Nesse momento, é isso que devemos fazer. E como é que nós podemos fazer isso? É, lavar as mãos até o punho com água e sabão. Se não tiver água e sabão, usar álcool em gel a 70%. Suar o nariz, limpar a garganta, lavar os olhos, também ajuda muito, porque os vírus estalam nessas regiões do nosso corpo. E são eliminados. Naquele momento que você lava e que você sua o nariz e que você toma um golinho de água a cada 15 minutos, você elimina esse vírusinho. Então, eu espero que vocês saibam a respeitar as informações, tanto dos veículos de comunicação, da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde e da Vigilância Sanitária. Eu sou especialista na área. Eu convivo dia e noite com os idosos. Então, eu tenho autonomia para orientar vocês, para mostrar para vocês que nós estamos numa crise e é uma crise perigosa. Devido ao quê? Nós temos baixa imunidade. Nós, idosos, por si só, todos nós temos as nossas fragilidades. Com várias doenças já. Então, peço a vocês com muito carinho, com muito respeito. Vamos manter e ficar em casa. Não vamos sair. Entendeu? Não vamos trocar. Não vamos misturar coisas assim. Objetos pessoais. Pratos, talheres. Nada disso. Não vamos pegar na mão. Não vamos abraçar. Não vamos beijar. É um momento. É um momento de quê? De proteção. Nós temos que nos proteger. E para isso, você tem que fazer a paz de vocês. E peço àquelas pessoas, vizinhos, que têm pessoas idosas, que moram sozinhas, que também o oriente. Porque eles, por si só, o idoso, já tem uma alteração cognitiva de não respeitar. Entendeu? Eles não aceitam, não gostam de informação, não gostam de obedecer nada, de que está sendo orientado. Entendeu? E nos tornarmos prudente em tudo o que fizermos. Vamos todos juntos combater e defender desse vírus. Estou torcendo que este problema passe rápido e o Brasil retorne o seu rumo de crescimento e bem-estar para nossa nação. Conte comigo! Conte comigo!